A sexta reunião do Conselho de Desenvolvimento Regional da 20ª SDR em Tubarão aconteceu no auditório da Amurel. Os conselheiros tiveram nove projetos para apreciação e aprovação. Antes da apresentação, o gerente de Turismo, Cultura e Esporte da SDR falou sobre o cadastro junto à Secretaria de Estado para obtenção de recursos em 2011. O sistema aqui é todo online, só que nós temos um prazo que foi determinado pela Secretaria Setorial para que até 30 de novembro estejam cadastrados os projetos. Portanto, é melhor que as entidades, que as pessoas que têm interesse em projetos nestas áreas façam o cadastro delas próprias, como entidade ou como pessoas, até o dia 15 de novembro para que até o dia 30 de novembro o cadastro já esteja validado e já possa apresentar o projeto. A liberação dos recursos para os projetos cadastrados devem acontecer somente no próximo ano com o novo governo em andamento. Por exemplo, como a gente deve receber esse projeto até dia 30, já no início de dezembro a gente deve fazer uma última reunião do Conselho Regional onde eles já vão poder ser avaliados pelo Conselho. Agora, a decisão de haver ou não recursos, daí só vai ocorrer a partir do ano que vem. Todos os nove projetos foram aprovados. O parecer do comitê foi favorável para todos os pedidos. Entre eles, projetos na área da saúde, desenvolvimento através do PRODEC de incentivo à expansão da indústria. Pela primeira vez uma empresa vai utilizar o programa de financiamento do governo do estado que é o PRODEC, Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense. Repito, pela primeira vez uma empresa de tubarão vai utilizar esse recurso. Não é um recurso a fundo perdido, é um financiamento. E para a nossa felicidade, a Alumínios MP, que é a Lump, vai utilizar esse recurso gerando 40 empregos diretos na nossa cidade. O secretário regional ressaltou que alguns projetos aprovados podem receber ainda este ano os recursos pedidos. Alguns projetos, sim, poderão ter os seus recursos próprios, do próprio governo poderá até encaixar este ano. Mas, provavelmente, esses projetos ficarão para o ano seguinte, já em orçamento. Na oportunidade, o secretário fez questão de ressaltar que os projetos aprovados no Conselho são fiscalizados e que não têm envolvimento com o fundo social, em que, recentemente, entidades foram denunciadas por supostas irregularidades no uso dos recursos. Nenhuma delas passaram pelo Conselho Regional de Tubarão. E quero adiantar que, durante a semana, eu faço vistorias em todas as obras de convênio com as prefeituras e instituições que realmente tiveram apoio e recursos do governo do Estado. Destacam-se ainda a aprovação de projetos esportivos para o município de Jaguaruna e a construção do posto avançado dos bombeiros no bairro Oficinas, em Tubarão.